Estão prontos para mais um dumpster Ó Muitas cositas Já vamos catar Ai que lindo isso aqui Olha, brinco Já vamos catar tudo que está aqui fácil, né gente Então cobertor Dois cobertor Olha o negócio de artesanato um monte Artesanato aqui Parece que é uma máquina Fotinho Cochezinho Será que isso aqui é uma máquina? Olha, um monte de botão De coisinha Olha que lindo Esse aqui não é Tem um monte de pedacinho de pano Tem uma almofada Uma caneta Não sei o que é isso Uma casinha de passarinho Esse aqui não sei, não está vazando Vou deixar aí Outra casinha de passarinho Olha a letra H Não sei o que é isso, gente Mas vamos pegar para ver É uma máquina de costura Vocês acreditam ou não? Está pesada Está uma máquina de costura Gente, olha isso Gente, vocês acreditam que é uma máquina de costura? Eu não acredito não, mas é Um vasinho quebrado Não vou levar para arrumar Olha isso Beleza 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 Aquele negocinho de tirar Beleza Nossa, esse aqui é lindo Que lindo, olha Ai, depois você pôr no jardim Ai, que fofo Ai, que fofinho Uma borboleta Olha que linda Quero ver o que é isso aqui Ah, é saco de areia Está tudo rasgado Não vou nem levar Nossa, aquela flor linda, gente Olha só Cada flor maravilhosa Vou pegar aqui Olha, gente Não sei se vocês conseguem ver O tanto de coisa que tem aqui Vou tentar pegar o que der aqui Porque é muito cheio de coisa E hoje eles jogaram tudo no fundo Hoje está mais difícil Vou pegar todos esses arranjos Eu não sei o que tem flor O que não tem Olha, tem aquelas caixas de novo, gente Olha quantas Eu não quero quebrar ela É um quadro Está inteirinho Esteirinho esse quadro Outra caixa aqui Cadê a parte de cima dela Para poder puxar Vou jogar até embaixo Para não pegar, né Este aqui é super legal Adorei este aqui Tentando tirar tudo que está vizinho Ai, que linda Aquela arvorezinha Isso aqui Ai, que linda O mar que teve todas as peças Ele é de Natal Vamos tentar pegar todas as gavetinhas Olha a gavetinha Ele é tão bonitinho Aquilo, gente Está faltando muita gavetinha Deixa eu ver o que mais está para pegar aqui Olha a vela Olha que lindo o sapato do Ai, do São Patric Mas está quebrado Olha que dó Tão lindo Olha as gavetinhas Vou pegar todas Todas as gavetinhas Olha, gente Eu fui lá atrás Achei estes gnomos O resto que está lá atrás Está tudo quebrado Achei estes gnomos Eles são lindos Mas estão quebrados E aquele material ruim De arrumar Está faltando a lanterna Então eu vou deixar Estava 50 dólares É lindo Eu amo estes gnomos Mas É só, gente Só não Peguei uma máquina de costura Vamos ver se funciona, gente E vamos embora com o carro cheio Minha gente Eita, gente Linda É assim, ó Por que eu dou Porque toda vez que a gente dá A gente recebe mais, gente Não acredito Naquela máquina de costura, gente Ela é toda diferentona Ela é toda diferentona Toda modernona Vou levar Vou ligar E vamos ver se funciona, gente Aí eu vou devolver a do sangrinho E vou ter a minha Uhul Vamos ver Vou lá em casa E falar Gente, se você não me segue ainda no Instagram Segue lá É arroba vivendo na Filadélfia Porque lá eu posto coisas que acontecem em tempo real Algumas novidades Algumas dicas Se você não me segue Começa a me seguir lá também O que eu achei no vídeo de hoje, gente Linda Eu achei um cobertor De novo Já achei vários cobertores Gente, vocês viram aí o tanto que eu já achei Olha, é um cobertor, tá vendo Eu só preciso fazer a barrinha aqui Na verdade eu não sei se precisa fazer barra, gente Mas obviamente que eu vou fazer Aliás, eu tô com muitos pra fazer a barrinha Porque eu acho que eu já achei Ao longo aí dos meus dummies Ser uns Cinco ou seis cobertores Então eu achei mais um aqui E achei mais outro aqui, ó, gente Outro, ó De basquete Olha só Que lindo Ó Todo de bola de basquete Muito gostoso Muito quentinho Maravilhoso Então eu preciso fazer A barrinha dele Pra ficar show de bola Achei Esse kit aqui, ó Pra fazer Pra fazer artesanato Mas é tipo pra fazer pulseirinha, gente Ele tá faltando só isso aqui, ó Acho que é uma cola de resina Que é o que tá faltando Mas o resto tá tudo aqui, olha Que gracinha, gente Pra fazer pulseirinha Muito fofinho Vem tudo Só a colinha que tá faltando Mas a gente arruma, né, gente Encontrei várias casinhas de passarinho Ó Essa tá inteira Essa aqui tá quebrada, gente O tetinho dela tá quebrado Essa também tá inteira Ó, casinha de passarinho E vocês lembram que eu achei Na outra loja de artesanato Duas caixinhas de Duas casinhas mesmo Só que aquelas são grandonas Então eu reformei elas Eu vou fazer um vídeo Mostrando todas as coisas Que eu reformei E aí eu vou colocar Essas daqui Só pra fazer enfeite mesmo Eu vou pôr aquelas duas Que eu acho que os passarinhos Vão fazer casinha Mas eu vou colocar Essas duas pequenininhas também Aí, gente Eu achei esta máquina Maravilhosa Ela é de passar roupa, gente Eles chamam de steamer Você coloca água aqui dentro Você liga É um ferro, gente Um ferro de passar roupa Direto no cabide Isso aqui, ó Ela tem a escovinha Pra você poder limpar Mas dá pra você tirar também E ficar só o vaporzinho Olha que linda, gente Novinha, novinha, novinha Fantástica Aí eu achei esse outro aqui, ó De tirar pelinho, né De roupa, sabe Tirar bolinha, ó Bem legalzinho Colocar a pilha dentro dele E tira os pelinhos da roupa Legal, gente Gostei Eu tô guardando meus gritinhos, gente Para o final Mas mesmo assim Eu achei muita coisa legal Aí essa caixa aqui, ó Gente, tá lotada de coisinha Então eu vou mostrar Olha, brinquinhos Olha que gracinha, amores Olha como são lindos Só tem um que tá sem par E tá faltando um par Mas o resto, ó Esse aqui tá sem par E aqui tá faltando par, né Mas olha Fantástico Achei uma borboleta Aqui, ó Que só tava faltando outra Vinha duas, né Que eles jogaram fora Achei esse negócio aqui Que é tipo um pincelzinho de buchinha Vem dois Vem quatro, né Mas tá faltando dois Eles jogaram fora Achei essas Como chama isso aqui, gente É pra fazer artesanagem É umas folhinhas de madeira Ó, tá vendo Que bonitinha Só que essa primeira aqui Tá quebrado o cabinho Esse cabinho aqui, ó Então eles jogaram fora Mas olha Muito fofinho Isso aqui, gente É uma cola É uma cola de Como fala? De fita, tá vendo Aí você passa assim E sai a cola Ela é inclusive do Duck Esse Duck aqui É super caro, gente Aí eu encontrei três botões Três botões Encontrei mais três botões Encontrei Esse negocinho aqui Esse aqui É aquele que vocês falaram Gente, do rosa É aquele pra você tirar a bainha, né Tirar a coisinha Esse aqui é Aquele rosinha Eu não sei se é, gente Eu acabei nem abrindo Mas vocês falaram Depois eu vou olhar Olha, gente Que lindo Que eles são Só que eles estão quebrados, né Eles custavam 13 dólares Cada cabeça dessa Um Eu vou poder salvar Porque tem um chifre aqui, gente Então eu vou conseguir salvar O outro, infelizmente Eu não vou conseguir salvar Mas eu vou ver o que eu faço Porque ele é muito lindo, gente É muito lindo Aí, amores Encontrei a letra H Encontrei a letra H Ela tá meio amassada Tá vendo? Mas vamos ver o que dá Pra ser feito com ela Encontrei esta maletinha Maravilhosa De guardar linha E como fala Esses tonelzinhos, né De linha Olha, gente Que maravilhosa Ela tá toda perfeita Eu tô tentando Ela tá toda perfeita, gente Eu não sei o que que tá quebrado na ela Acho que não tem nada quebrando na ela Porque ela Ela tá fechando o normal Ela tá com todas as divisórias Tá com o negocinho de por linha Tá tudo aqui, gente Não tem nada faltando Não tem nada quebrado Eu não sei porque que eles jogaram fora Mas, ó Inteirinho Inteirinho Maravilhoso Aí, encontrei esses barbantinhos aqui, ó Que veio o verde, o amarelo e o marrom Ó Tem bastante Tá completinho, gente Eu acho que tá faltando Porque eu acho que Com um saquinho assim Acho que vinha mais uma cor em cima Eles arrancaram Então ficou só as três cores Veio este negocinho muito fofo Ele é de você fazer anotação e tal E guardar as coisas aqui, ó Tá vendo? De você poder fazer anotações mesmo, gente Poder pôr um tablet aqui, eu acho Aqui, ó Caneta, essas coisas Aí você fecha ele Olha, gente Como ele é lindo Ó Gostei dele Vocês acharam? Olha que lindo Põe todas as anotações aqui, ó Fecha Tem tipo um fichário, sabe? Nossa, achei muito legal ele Muito fofinho Macio Ah, esse é um novelinho Ai, que fofura, gente Olha que macio que ele é Olha Brilhoso Hum, que delícia Muito lindo, gente Achei Quebrei, gente Quebrei Achei, já quebrei Mas eu vou arrumar Eu achei um vasinho de samambaia, gente Porque é samambaia Porque ela tem um negocinho aqui de prender Só que eu vou ter que arrumar Porque ela tá toda danadinha, ó Mas é uma samambainha Olha que lindo, gente Aí ele tem um negocinho aqui, ó Só que ela tá soltando, tá vendo? Mas é só colar de volta aqui dentro E dá pra fazer um vasinho, ó, gente Que lindo Muito fofo Lógico que pegamos, né, amores? Outra cola daquela, ó Do Duck Outra Um botão solito Mais três botõezinhos O mesmo daquele outro ali, né? E achei uma caneta Da Sharp Toda vez que vocês veem Sharp Geralmente são canetas permanentes Aí, amores Eu achei Esse tecido, gente Olha que coisa mais linda Olha isso, gente E é muito tecido Olha aqui o tanto que tem De volta Num negócio Quatro, cinco, seis Seis volta Sete Oito É muita volta Gente Olha que maravilhoso isso Ai, eu vou costurar alguma coisa Nisso aqui Ele é lindo, olha Nossa, gente Eu não sei porque Que elas jogaram fora Não tem um preço aqui Senão eu ia falar pra vocês Quanto custa o metro dele Ah, tem sim, ó Vinte e cinco dólares Ó, custa o metro dele, ó Ó, que lindo Por que que eu peguei isso aqui, gente? Que eu quero pôr o meu diploma Ele tá com uma massadinha de nada Aqui do lado, ó Por isso que eles jogaram fora Mas eu quero pôr o meu diploma Ah, que lindo que vai ficar, gente Pra quem não sabe Se formado em biologia Eu vou pôr o meu diploma aqui Eu tava querendo comprar uma Já que achei de graça, né? Achei essa caixinha aqui, ó Que também dá pra fazer um enfeitinho Muito bacana, bonitinho Na verdade ela é desse lado, tá, gente? Porque aqui tem até os negócios Com o parafuso, tá vendo? Aí você faz uma montagem aqui dentro Que eu vou fazer, logicamente Achei outro, ó, gente Pra pôr diploma também, ó Tá escrito aqui Eu não sei o que tá quebrado nele Mas... Ah, é aqui do lado, ó Quebrado um pedacinho aqui É o do plástico, tá vendo? Mas o vidro tá inteirinho Então eu vou ficar com ele assim mesmo Ó, pra pôr diploma Aí encontrei, gente Essa lindeza Ai! Gente, ele custa 50 dólares Por isso que... Mano, eu fiquei muito feliz Quando eu encontrei Ai, gente, é muito lindo Sabe qual que é o problema? É que tem duas gavetinhas Que tá aqui, ó Só que a parte da frente delas Quebrou, ó Tá vendo? E eu não consegui encontrar, gente Eu entrei lá no lixo e tudo Mas não tava mais lá Mas eu vou ver o que que eu consigo fazer Pra consertar Porque é lindo, não é? Ai, gente Me apaixonei nesse negocinho Aí eu achei essa samambaia também, ó O que que acontece com ela? Eles jogaram fora Porque vocês tão vendo Que tá faltando aqui, ó Esse miolo aqui, ó Isso aqui, ó Perdeu muitos, tá vendo? Aqui o meio Olha aqui o meio sem nada Então eles jogaram fora Porque sem, né Como é que vai fazer? Aí eles jogaram fora Mas dá pra você usar assim, ó Fecha, né? Fecha, ó Ninguém vê Ó que lindo Gente, eu encontrei um Flamingo Olha que lindo que ele é Ele provavelmente tinha Alguma coisa de vidro aqui no meio Provavelmente Porque tá aqui, ó A lampadazinha dele Eu não sei se ele tá funcionando ou não Tá funcionando, gente Ó, vou tampar pra vocês verem Ó lá Tá vendo? Eu acho que dá pra me arrumar Alguma bolinha de vidro Alguma coisa e colocar, ó Porque era uma bolinha presa Tá vendo? Com isso E a luzinha ficava dentro E aí, gente Ele ilumina com a luz solar Tá vendo? Ele tem esse negócio aqui de luz solar Ó, se você tampar ele acende Tá vendo? Então eu vou ver se eu arrumo alguma coisa Porque no verão ele é lindo Pra colocar lá fora, gente Olha que lindo que ele é Muito lindo Eu vou arrumar alguma coisa Pra colocar aqui pra fechar Essa bolinha E vou colocar ele no quintal Ele tem um negocinho, ó É lindo demais Eu vou colocar ele lá fora Com certeza Achei mais algumas florzinhas, ó Também Achei vários arranjinhos lá Mas, gente Que prestava só esses aqui, ó Que tem as florzinhas e tal Que dá pra montar um arranjo, sabe? Aí, mais um botão aqui Aí, gente, linda Eu achei essa caixa aqui Eu tinha achado uma dela uma outra vez Ela tá quebrada o fecho aqui, né? Então ela não fecha mesmo Trava, né? Mas, dá pra usar, gente? Dá pra guardar coisa e tal Ela veio com as divisórias dela também Então, assim, a outra que eu trouxe Ela não veio com as divisórias Da última vez que eu achei E essa aqui, ela veio com as divisórias Vou mostrar pra vocês Ó Ela veio com as divisórias, tá vendo? Então, essa daqui bem legal, gente Gostei de ter achado ela Essas daqui, gente, ó Eu nem trouxe todas Porque eu já guardei elas lá pra cima No meu quarto, no meu escritório Mas eu achei várias dessas daqui Vocês viram aí no vídeo, né? Eu achei de novo várias Veio várias quebradas Veio várias inteiras Essa aqui mesmo, ela tá quebrada aqui em cima, ó Ela só tem trava de um lado Ela só tá com a trava de um lado O outro lado tá sem, ó Quebrada, tá? Mas, dá pra guardar perfeitamente, gente As coisas aqui, ó Veio várias dessas aqui também de novo Eu não vou mostrar de novo, gente Então, vocês já viram É a mesma coisa das outras vezes, tá? Mas, veio várias dessas daqui E aí, minha gente? E aí, minha gente? O que que eu encontrei? Vocês já viram aí no vídeo Mas, nem eu acreditei, gente Eu vou mostrar pra vocês Essa caixa aqui, gente É uma máquina de costura, gente É uma máquina de costura Olha o tamanho dessa máquina, gente O mais interessante É que aqui, ó Tá escrito assim, ó, gente Que é um retorno Porque foi aberta Mas, todas as coisas estão aqui dentro Exatamente o que vocês entenderam, gente Tá tudo aqui dentro A máquina tá perfeita Tá tudo aqui dentro, gente Eu vou tirar ela pra vocês verem Ela é linda demais No saquinho Fechadinha, gente Olha aqui Olha essa máquina, gente Que linda Ela é toda fechada Ela é quadradona, ó A parte de trás E eu vou abrir ela Pra vocês verem, gente Que é inacreditável E vou falar o preço dela pra vocês Bom, gente Então eu vou mostrar pra vocês Essa máquina maravilhosa Aqui na parte de trás dela Aqui na parte de trás dela Tem esse botão Tá vendo, gente? Quando a gente vira ele assim, ó Você vira ele lá E empurra É uma gaveta, gente, ó É uma gavetinha Aí você abre Aqui agora você tem a máquina de costura Certo? Aí você vai abrir ela Aqui, ó Olha só Aqui em cima, gente Fala tudo o que ela faz E todos os tipos de ponto Que ela dá, gente Ela faz até bordadinho, ó Coração Lacinho Neve Florzinha Ela faz vários bordadinhos, gente Olha Vários pontinhos bordados Aí tem toda aqui a coisa Essa parte aqui, ó, gente Do coisinho Ela é transparente, ó A parte do carretelzinho Ela é transparente Deixa eu só tirar, gente Ó Tá vendo? O carretelzinho Ele fica deitado Antigamente Você colocava ele em pé lá, né, gente? Antigamente não, né? Normalmente as máquinas de costura A gente coloca ele em pézinho lá Essa aqui não, gente Ele fica deitadinho E você consegue ver ele A linha você passa por aqui, ó É muito fantástica, gente É muito fantástica Ela é automática Aqui, ó Os botãozinhos dela É tudo automático E aí nessa gavetinha, gente Veio todas as coisas, ó Veio todas as agulhas Todos os acessórios, ó Veio uma caixa de agulha Veio todos os sininhos Todos os pezinhos Tudo, gente Tudo Ó, coisa pra limpar ela Coisa pra abrir E veio o fio, né Os fios, ó Tudo fechadinho, gente E o pedalzinho Pedalzinho da máquina, ó, gente Que coisa linda Perfeita, gente Perfeita Ela liga Eu já liguei, já Tá tudo funcionando Tudo perfeito E aí pra guardar Você fecha Você fecha aqui de novo Coloca a gavetinha de volta E aí Aqui atrás, ó Você trava E aí ela não abre, tá vendo? Fica fechadinho Aqui tá a parte da agulha Toda Ela fica uma maleta, gente Olha aqui Olha aqui Que coisa linda Fiquei desacreditada, gente É uma máquina de costura O sogrinho ficou até com ciúminho Quando ele viu Que eu achei essa máquina Porque vocês sabem Que eu sempre usei A velhinha dele, né, gente E assim Eu nunca tive máquina de costura Eu sempre usei emprestada Do povo, né E nossa, meu Um sonho, gente Essa máquina Um sonho Desacreditada Que eu achei ela no lixo Nossa, assim, gente E quanto que esta máquina Custa, gente? Ela custa 800 dólares 800 dólares 800 dólares No lixo, minha gente 800 dólares 800 dólares Simplesmente Porque alguém comprou Abriu Decidiu não ficar com a máquina E devolveu, gente Só por esse motivo Eles jogaram ela no lixo Vocês viram que eu demorei Para pegar a caixa Porque eu não estava Acreditando que era uma máquina Eu achei que era só Uma caixa vazia mesmo Porque eu falei Uma máquina de costura Não é jogar fora, né Jogaram, gente 4 mil e cacetado De reais Se fosse o preço justo Com certeza no Brasil Ela custa muito mais Mas é isso, gente É isso Eu estou muito feliz Que agora Aquelas almofadinhas Vão sair, gente Agora sim Eu tenho O material de trabalho Aqui Eu vou mostrar para vocês Eu trabalhando nela Eu já andei assistindo Alguns vídeos Para ver como que ela funciona E tal E eu estou super feliz, gente Espero muito Que vocês tenham gostado do vídeo Deixa aquele like Se inscreve nesse canal Se você não é inscrito E a gente se vê na próxima Beijo